Eu sou o presidente Bolsonaro, ele é o presidente que a gente iria para virar de São Paulo. E é a melhorada, que é a melhorada, que é a melhorada e da vez de Mano de Nevo. Eu sou o presidente Bolsonaro. Boa noite, Andamira Paulista! Eu fico me lembrando, não faz tanto tempo atrás, os bolsonaristas tomaram essa avenida, dizendo que era para acabar com a corrupção. Agora, a gente viu essa turma roubando dinheiro em contato de vacina no meio de uma pandemia. E agora, como Zika, é o único argumento que eles tentavam se apegar para defender o indefensável, de um governo no ódio, de um governo genocida, de um governo na fome. O Bolsonaro, ele, logo ele, foi chamar as nossas manifestações, outro dia, de vagabundos. Vagabundo, não é quem está na rua lutando contra o genocida. Nós vamos dizer para ele quem é vagabundo. Vagabundo é quem rouba dinheiro de vacina. Vagabundo é quem faz rachadinha de gabinete como o filho dele. Vagabundo é presidente que não governa e só fica passeando de moto por aí. E não são só vagabundos, não. São vagabundos e covardes. Covardes que gritam, atacam na rede social, mas ficam caladinhos na CPI. Covarde que só sabe xingar jornalista mulher. Covarde que jogam bomba em cima de indígenas lá em Brasília. E aqui, todo o nosso apoio à luta do movimento indígena pela denotação de frega. Contra a mineração das fregas indígenas. E ele, gente, essa gente, se apropriou dos símbolos nacionais. Os maiores entreguistas da história desse país. Gente que acabou de entregar eletrobras. Que lambia a porta do torneio de Trump até uns meses atrás. Mas, se apropriando dos símbolos nacionais. Nós queremos dizer aqui, que os símbolos do nosso país não são deles. Não são dos milicianos. Eles que diziam que a bandeira jamais seria vermelha. Mancharam a bandeira do Brasil de sangue. De sangue de 500 de 20 mil pessoas. O Brasil é muito maior do que Jair Bolsonaro. E a quadrilha de delicião que está com ele. E eu quero terminar dizendo pra vocês que nós estamos chegando perto do dia D e da hora Gala. O dia D e nós vamos ver o Bolsonaro sair escuraçado do Palácio do Planalto. E eu espero que saia do Palácio direto pra Bafuda e sem escola em nenhum lugar. Nós viemos hoje, aqui em São Paulo e no Brasil todo, exigir o seu arco-lira que use a sua caneta e abro o impeachment de Jair Bolsonaro. A voz de milhões de brasileiros vale muito mais do que emendas parlamentares não serão. Irã, o recado tá dado. Bolsonheiro, o recado tá dado. E nós não vamos sair das ruas até tirar ele de lado. Aqui tem um povo sem medo. Fora Bolsonaro! Bolsonário, o recado tá dado. Bolsonário, o recado tá dado. Bolsonário, o recado tá dado. Muito bem, senhor, galera. A Paulista tá trevendo. E Bolsonaro tá trevendo de medo. É isso aí, gente. Estamos aqui, a Paulista cheia, mais uma vez. Mais um arco lotado. O recado tá dado. Querendo o impeachment do Bolsonaro, imediatamente, né? Vieram exigir aqui com a arco-lira, use sua caneta, saia da moita e assine o pedido de impeachment de Bolsonaro. Vamos que vamos. Paulista cheia. Atos lotados do Brasil inteiro. Mais um dia de sucesso na luta pelo Bolsonaro. Bolsonaro.